A Polícia Militar atendeu a ocorrência de violência doméstica em Pato Branco, onde um casal acabou se esfaqueando mutuamente em uma briga. Tenente Conrado, oficial de comunicações do 3º BPM, destacou que o álcool esteve no pano de fundo desta ocorrência e o casal já tem antecedentes por violência doméstica. Ontem, por volta das 23 horas, a Polícia Militar foi acionada pela equipe do SAMU. Eles informaram que estava atendendo um homem de 26 anos com perfurações de arma branca nas costas. Então, a equipe foi lá no local, tentou pegar informações com esse indivíduo, contudo ele estava utilizado e não passou maiores informações para a equipe policial. Então, diante disso, ele foi encaminhado ao pronto atendimento para as medidas cabíveis. Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada novamente no mesmo local, na Rua Ivá, no bairro Santo Antônio, dando conta de que teria uma mulher com ferimentos também por arma branca nas costas. Então, diante disso, a equipe policial militar deslocou até o local, conversou com a vítima, a qual relatou a equipe policial militar que havia sido agredida com golpes de faca pelo seu marido, sendo ele aquele indivíduo que havia sido atendido anteriormente. Essa vítima tem 27 anos e ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital São Lucas, aqui do município de Pato Branco. Cabe salientar que, após buscas aqui nos sistemas da Polícia Militar, foram verificados que haviam vários registros já de violência doméstica em desfavor dessa vítima.